Música Nesse primeiro virou destaque de 2014, vamos falar de um assunto que está na ordem do dia E claro, tem mexido com a vida de milhões de pessoas em todo o mundo através de simples toques Seja nas telas dos smartphones ou nas telas dos tablets É o fenômeno dos aplicativos digitais Falar com um amigo, mandar uma mensagem, identificar qual o melhor restaurante, pesquisar o produto mais barato Enfim, com o advento dos aplicativos digitais, tudo isso ficou bem mais fácil Eles dão vida aos tablets e smartphones, produtos que estão cada vez mais populares Basta olhar nas ruas, nas praças ou nos shoppings para encontrar alguém utilizando um aplicativo A preferência das pessoas, redes sociais Face, Whatsapp Facebook, Hangouts, Whatsapp Whatsapp, Facebook Muito Whatsapp Os jogos O Facebook Instagram Skype também Música Esses aplicativos nada mais são do que programas de computadores Que são desenvolvidos, obviamente, por programadores Onde tem uma interface atrativa para o público E com esse programa de computador o público vai ter diversas possibilidades a mais Que antigamente não se tinha Você, em qualquer lugar, você tem a possibilidade de acessar e interagir com esses conteúdos Não só você, mas você tem a possibilidade de ter uma interação com o outro A história dos aplicativos começa em 1993 Quando a IBM lança um aparelho de tecnologia touchscreen com acesso a gadgets Como calendários, calculadora e agenda Mas foi só a partir dos anos 2000 Que os programadores aceleraram o processo de desenvolvimento da plataforma mobile Em 2002, a RIN lançou o BlackBerry Primeiro smartphone direcionado ao mercado de massa Logo, a novidade caiu no gosto de executivos e empresários de várias partes do mundo Mas foi em 2007, com a criação do primeiro iPhone da Apple Que o mundo dos aplicativos ganhou os contornos que hoje conhecemos E aí começa a surgir uma demanda para que a comunidade de desenvolvedores Na verdade, não só desenvolvedores Mas não só quem pensa em desenvolvimento computacional Quando eu falo desenvolvedores, é toda uma equipe que pensa esses aplicativos Seja pela questão da arte, design Seja pela questão do conteúdo Seja pela questão da trilha sonora Esse grupo começa a perceber essa necessidade De estar produzindo cada vez mais conteúdos para esses ambientes Principalmente por causa da redução dos custos dos smartphones e tablets E com a redução do custo, obviamente, mais gente compra Quanto mais gente usando, mais demanda por aplicativos Acho que esse crescimento se dá a partir dessas duas grandes empresas Que começam a captar uma necessidade de mercado que o sujeito tem De estar sempre ligado no conteúdo Sempre buscando informação, mas em diferentes espaços Hoje, através da internet, temos acesso aos mais diversos aplicativos As lojas online mais utilizadas são a App Store, Google Play e Windows Phone Numa loja online de apps, podemos encontrar milhares deles A maioria é gratuita Os pagos variam em preços que são acessíveis Para se ter uma ideia, num tablet como esse Eu posso administrar, monitorar uma empresa através de um aplicativo Ou mesmo me divertir, utilizando um simples joguinho Num momento de tédio, tensão, numa fila de espera A professora Lynn Alves tem uma paixão declarada pelos apps Só no smartphone possui dezenas deles Com as mais variadas funções Eu uso muito Na verdade, eu acho que eu sou uma viciada em aplicativos Eu uso vários aplicativos Eu uso aplicativo para saber o meu IMC Que é para saber o índice de gordura do meu corpo Eu uso aplicativo para acessar o Banco do Brasil Para saber, por exemplo, algumas notícias Algumas reportagens interessantes Para aprender inglês Para impulsionar o meu inglês Além disso, uso aplicativos que estão relacionados com jogos eletrônicos Como quase todo mundo que eu conheço Eu jogo o Candy Crush, que é rapidinho, me divirto lá Esses aplicativos são os que fazem parte do meu cotidiano Vanessa, que é cabeleireira Conta que além de ser uma boa fonte de distração Os apps também têm ajudado na sua atividade profissional Para divulgar meu trabalho Eu divulgo pelo Facebook Converso com clientes através do WhatsApp Essas coisas assim Aí eu passo meus contatos, eu tenho um cartão E no meu cartão tem, além dos meus contatos Tem o WhatsApp também, Facebook Com essa popularização, muita gente tem aumentado a renda Desenvolvendo aplicativos para oferecê-los no mercado Hoje, com a facilidade de acesso aos meios de produção É comum encontrarmos jovens e até mesmo crianças Programadores de aplicativos Mas o professor Alexandre Lenz alerta Um aplicativo bem elaborado requer pesquisa, cálculos e conhecimento em programação E na maioria das vezes, um trabalho de equipe É algo multidisciplinar Então não é simplesmente uma pessoa vai parar E eu vou desenvolver um aplicativo da noite para o dia É algo bastante complexo porque envolve pessoas de design Envolve pessoas da área de administração também Para entender um pouco da parte administrativa da coisa Envolve a parte arquitetural Envolve a questão de programação Não é todo mundo que sabe programar Com os tablets e smartphones com preços mais acessíveis O número de aplicativos tem crescido ano após ano No Brasil, nos últimos tempos, a venda de smartphones tem superado os celulares comuns Uma pesquisa norte-americana aponta que só em 2013 O uso de aplicativos digitais teve um aumento de 103% Quem lidera o ranking são aqueles utilizados para mensagens instantâneas Seguidos pelos de entretenimento, de serviços e pelos de informação Mas apesar dos muitos benefícios que esses aplicativos podem proporcionar Não podemos deixar de falar das desvantagens Na verdade, você tem uma proliferação de desenvolvimento de aplicativos E é necessário avaliar o conteúdo Principalmente quando se refere para crianças e adolescentes Então avaliar a qualidade desses conteúdos Bom, a questão da segurança com certeza é algo fundamental Principalmente para aplicativos que envolvem a questão financeira Então, por isso que é fundamental o desenvolvimento desse tipo de aplicativo Por alguém da área de computação Tendo alguém com bastante conhecimento da área de computação Porque a gente tem diversas ferramentas para garantir a segurança desses aplicativos O uso prolongado dos dispositivos móveis tende a interferir também na vida social Seja numa mesa de bar, num restaurante, na sala de aula Estamos sempre conectados O resultado é uma geração viciada Cujas relações sociais são predominantemente virtuais A outra questão é que muitos desses jogos que são desenvolvidos E que mobilizam crianças, adolescentes e nós adultos Eles criam uma mecânica, uma lógica de mercado Que para você avançar, para você fazer isso de uma forma mais rápida Ganhar mais vida, economizar o tempo Você precisa comprar Então você termina fortalecendo muito aquela coisa do consumo Entre os dois maiores sistemas operacionais Os especialistas apontam que os aplicativos disponíveis na Apple Tendem a ser mais confiáveis do que aqueles que rodam no Android Cada um deles tem uma série de exigências para os aplicativos Sem dúvida, os proprietários como a Apple e a Microsoft exigem muito mais Então eles fazem testes, diversos testes nos aplicativos que são submetidos Passa por um rigoroso controle de qualidade E caso não esteja de acordo com as normas exigidas por esses fabricantes de sistemas operacionais O aplicativo não vai para a loja Já o Android é um pouquinho mais simples justamente porque o Google é uma plataforma aberta Certo? Então, no Android você desenvolve o aplicativo A maioria dos aplicativos é aceita Não tem uma quantidade tão grande de normas e exigências para esses aplicativos Então, postar na loja da Google, a Apple Store da Google, a Android é fácil Mas postar na iOS não é fácil Eles são extremamente criteriosos Para os próximos anos, a tendência são os aplicativos voltados para facilitar as relações comerciais Além dos games interativos Bom, eu vejo os aplicativos cada vez mais integrados com o dia a dia da população Principalmente aplicativos mais complexos Porque a gente tem um poder de processamento e um poder de armazenamento cada vez maior nesses dispositivos móveis Acho que cada vez mais você vai ter uma qualidade melhor na arte e no design desses aplicativos E uma preocupação mesmo com o elemento que vai seduzir o usuário para estar sempre interagindo com aquele aplicativo Eu acho que vai ficar mais, outros aplicativos vão surgir e a interatividade vai ser maior Então, acho que só tem a aumentar essa utilização Nunca vai diminuir, mas sim aumentar pela facilidade, pelo preço mesmo dos smartphones Acredito que os smartphones, eles vêm para facilitar bastante a vida da pessoa Então, posso dizer que substitua bastante a questão de precisar de utilizar um computador